Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Vapetas. No vídeo de hoje é um vídeo sobre curiosidades aleatórias sobre a Alemanha e os alemães. Mas antes de eu prosseguir, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem aqui no meu canal Rotinando com Vapetas e deixem aquele joinha para eu saber que você gostou do vídeo e que você gosta desse tipo de conteúdo. Tá bom? Então sem muito blá blá blá, depois da vinheta, segue o vídeo. Até já! Então vamos lá para o vídeo, gente. Estou aqui com a minha colinha. Então sempre quando eu olhar para baixo é porque eu estou passando um olho aqui na minha colinha. Tá bom? Vamos começar por essas curiosidades que com certeza depois que vocês assistirem esse vídeo vai mudar totalmente o rumo da vida de vocês. Tá bom? Então vamos lá para esse vídeo sobre curiosidades aleatórias sobre os alemães ou sobre a Alemanha. A curiosidade número 1. O açúcar aqui na Alemanha é feito de beterraba. É uma beterraba branca. Não é essa beterraba que a gente conhece aí no Brasil, que a gente conhece a beterraba roxa. Não. Aqui o açúcar é feito com a beterraba branca e o nome dessa beterraba é Tsukarimbena. Depois na hora que eu for editar o vídeo eu vou botar uma fotinha dela aqui para vocês verem como é essa beterraba. Tá bom? A curiosidade de número 2. Aqui na Alemanha existe, eu acho que em outros lugares existe também, acho que talvez até aí no Brasil, existe um estacionamento direcionado especialmente para as mulheres e esse estacionamento fica localizado normalmente na porta do estabelecimento. Daí eu fui pesquisar um pouquinho o porquê disso. Reza a lenda que é por conta para que as mulheres não precisem nos períodos escuros ou à noite, né? Não precisa andar muito longe, não precisa andar muito tempo no escuro, né? Então é uma forma de proteção para as mulheres. Então esses estacionamentos, especialmente para mulheres aqui na Alemanha, ficam localizados na porta do estabelecimento. Tá bom? A curiosidade número 3 também tem a ver com estacionamento. Aqui existe um estacionamento direcionado para pessoas com crianças, com bebês, com crianças pequenas. Também na porta do estacionamento, geralmente é ao lado do estacionamento de mulheres. Por quê, né? A gente sabe que quando a gente está com criança no carro, a criança maior, um pouquinho maior, abre a porta do carro. Às vezes a vaga é muito apertadinha, corre o risco dela bater no carro ao lado, né? A gente sabe quando vai botar a criança no carro, é aquela luta que... Então, gente, eu estou falando das mães, mas qualquer pessoa tem criança, sabe que a gente geralmente precisa de um espaço um pouco maior para que a gente consiga colocar e tirar as crianças do carro, a camada das crianças, aquela coisa. Porque todo mundo que tem criança pequena sabe que é uma peleja quando a gente sai para fazer compra com crianças. Então, aqui na Alemanha tem um estacionamento direcionado especialmente para pessoas com crianças pequenas, né? Que a vaga é mais larga para que a gente diminua aquele risco de bater no carro ao lado, tá bom? A curiosidade número 4 é em questão à escola. A escola aqui na Alemanha, diferentemente do Brasil, eu acho que de outros lugares, não sei, não vou falar de outros lugares, parece que eu não conheço de outros lugares, vou falar do Brasil, tá? Diferentemente do Brasil, é só no período da manhã. Aqui também existe, né? Tem algumas escolas que é de período integral, que tem as matérias, começa a aula de manhã, para 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 o almoço e continua tarde, né? Com os horários. Mas aqui, na grande maioria, as crianças vão para a escola de manhã, né? Quando o pai precisa trabalhar, os pais precisam trabalhar e não tem onde deixar a criança, a gente paga, né? Lembrando que aqui é na grande maioria, grande maioria as escolas são públicas, existe raras exceções ou poucas, ou em pouco número, escolas particulares, mas a escola é pública, então a gente paga uma taxa para que a criança possa ficar depois do almoço nesse lugar, que é dentro da escola, mas é um lugar onde as crianças vão lá para fazer as tarefas de casa, né? Almoçam, fazem as tarefas de casa e fica o restante do dia interagindo com outras crianças, tá? Mas a aula, sim, propriamente dita, aqui na Alemanha é no período da manhã. A curiosidade número 5, que também é muito diferente aqui, e eu não sei se tem um motivo, procurei, pesquisei para ver se eu encontrava o porquê dessa quinta curiosidade, é que aqui na Alemanha a aliança é usada na mão direita, né? No Brasil a gente usa a aliança na mão esquerda, no dedo anular, anelar, da mão esquerda, aqui na Alemanha não, as alianças são usadas no dedo anelar da mão direita, né? No Brasil é na mão esquerda e geralmente, ou na grande maioria, eu não lembro, talvez agora tenha mudado, mas é sempre a aliança dourada, aqui na Alemanha não, a aliança de casado é na mão direita e pode ser com a aliança prateada, às vezes o prato, a ouro branco, né? Não é necessariamente a aliança dourada. Então, no começo eu achei meio estranho, né? Essa questão da aliança da mão esquerda, na mão direita, mas não encontrei nenhum motivo, nenhum porquê disso. Eu acho que é, como que diz o outro? Porque é assim, né? É uma questão cultural. A curiosidade de número 6 também tem a ver com a questão da escola. No Brasil a gente sabe que as aulas começam geralmente em fevereiro, é, fevereiro, né? No começo do ano. Aqui na Alemanha as escolas começam, o ano letivo inicia-se em agosto e as aulas iniciam-se no meio da semana. Por exemplo, agora a semana que vem o Anthony volta para a escola. Então, a aula que não vai começar na segunda-feira como seria no Brasil. A aula para eles vai começar na quarta-feira. Diz, né? Eu ouvi dizer que é por conta, porque a criança vem de um longo período de férias. Então, para a criança ir se acostumando à rotina de aula. Então, ela vai para a escola na quarta. Então, ela tem quarta, quinta e sexta. Final de semana folga. E volta só então, de verdade, na próxima semana, a semana inteira. Então, eu acho isso muito interessante, muito engraçado. Não sei se em outros lugares do mundo é assim. Eu só sei que aqui na Alemanha é assim. Para você que está me assistindo e mora em outro lugar do país, outro lugar do mundo e que aí é diferente, comentem aqui, ó. Deixem aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber, tá? E falando em adorar saber, gente, me sigam lá no meu Instagram, no Instagram do canal, Rotinando com Vapetas, tá? Que eu fico muito feliz em poder interagir com vocês lá também, tá bom? Então, a curiosidade de número sete, é que eu acho engraçado, né? É que, por exemplo, a gente conta... No Brasil, a gente vai contar um, dois, três. A gente conta assim, um, dois, três, nos dedos, assim, né? E aqui na Alemanha, não. Os alemães começam essa contagem pelo dedo polegar. Eu achei tão estranho quando eu vi a primeira vez e eles fazem, né? Um, dois, três, quatro. A contagem nos dedos aqui começa pelo dedo polegar. Não sei por quê, mas aqui eu achei muito, muito... Hã? Começa a contar assim, né? A gente começa pelo dedo indicador. Então, essa é a sétima curiosidade aqui da cultura, né? Da cultura dos alemães. A curiosidade de número oito é que aqui na Alemanha existe mais de mil tipos de salsichas diferentes. Salsichas, aí no Brasil a gente fala linguiça, né? Ou salsichas, não sei. Mas aqui na Alemanha existe mais de mil tipos de salsichas. Então, pra você que gosta dessa comida e que vem passar uns dias na Alemanha, gente, ó... Venham preparar... Venham preparados pra degustar essa quantidade enorme de salsichas. Devo que eu confessar que eu não gosto de todas, não. Não é todas que eu gosto, não. E nem conheço tantas, né? A gente aqui em casa, a gente consome só uma... Aquele tipo que a gente conhece, que é o Bratwurst, que é o tradicional, né? E a gente consome o Grobwurst, o Grobbratwurst, que é o que eu acho que mais se assemelha com a nossa linguiçinha aí do Brasil. Mas, gente, tem inúmeras. Então, se você vier pra Alemanha e estiver querendo degustar todos os tipos de linguiça ou de salsicha que existem aqui na Alemanha, venha preparado, porque vai ser difícil. Vai ser difícil. Você vai ter que ter uma disposição muito grande pra conseguir provar toda essa iguaria que tem aqui, tá? A número 9 também tem a ver com as quantidades de variedades de alimentos que tem aqui. Aqui na Alemanha, segundo o Instituto do Pão Alemão, aqui na Alemanha existe mais de 3 mil variedades de pães, tá? Então, pra quem é chegado no pão, adora um pão, que não é o meu caso, não sou muito de pão, não. Mas, pra quem gosta de pão, gente, gosta de pão, gosta de trocar, gosta de experimentar pães diferentes, então, venham pra Alemanha pra experimentar essa variedade de pães que tem aqui. Se você é daquele tipo que adora pão, que já conhece algum pão, que já conhece algum pão alemão, que já vem pra Alemanha, me façam saber aqui, ó, nos comentários, que eu vou adorar saber. Quem sabe eu me arrisco a experimentar esse pão que você tá me sugerindo, tá? Porque eu não sou muito de pão, então eu não conheço muito. Mas aqui na Alemanha tem pão pra dar com pau. Bom, a curiosidade de número 10 é que a comunicação aqui na Alemanha, ou a comunicação dos alemães é uma comunicação muito clara e direta. Às vezes a gente até assusta, né, que a gente pensa, a gente brasileira, a gente tem costume de... Nem sempre a gente se comunica de forma clara. Às vezes a gente diz um sim, mas nas entrelinhas a gente quer dizer não. Ou ao contrário, a gente diz um não, mas nas entrelinhas a gente quer dizer sim. Aqui na Alemanha não existe isso. Então se você vem pra Alemanha, se você conhece um alemão, gente, mantenha uma comunicação clara. Se você disser que você não quer, pronto, eles entenderam que você não quer. E eles, gente, eles ficam... Uma coisa que irrita os alemães é a insistência, né? Se você disser oferecer fulano, você quer comer uma coisa? Eles disseram não. É não. Eles não gostam dessa questão de insistência, né? Isso é uma coisa que a gente, quando a gente chega aqui na Alemanha, a gente assusta, né? Que a gente costuma... A gente sempre tenta falar de uma forma que a gente não vá magoar a outra pessoa. Porque a nossa cultura, né, eu acho que a gente sempre tem aquela questão que a gente acha que dá a nossa opinião clara, se comunicar de forma clara e direta. Muita gente, muita gente entende como grosseria. A pessoa responde de uma forma, na grande maioria, direta. A gente fala, meu Deus do céu. Nossa, mas a pessoa precisava responder assim? Ela não podia responder de outro jeito, sabe? Não. Então, aqui na Alemanha, não. Não é não. Sim, é sim. Eles costumam dar opinião direta e reta. Então, isso é uma coisa que eu, particularmente, tive que me acostumar com isso, né? Porque eles dão... A cultura deles, eles dão a opinião deles direta na sua cara. A gente ficava pensando, meu Deus, mas a pessoa podia ter, né? Que a gente fica sempre procurando palavras pra poder... A gente fica procurando palavras pra poder dar a nossa opinião, né? De uma forma que não magoa a outra pessoa, de uma forma... Não, eles não. Eles dão... Pá. Chega, pá, falou, pronto, 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 né? E ninguém se magoa, ninguém se chateia com isso. Porque é a cultura deles. Outra coisa que eu acho muito engraçada aqui, é... Eu tenho minha amiga Tutu, né? E ela falou que quando ela veio pra Alemanha, como ela tava se preparando pra vir pra Alemanha, ela entrou naquelas comunidades do Orkut, pra saber, né? Aquelas comunidades do Orkut, sobre brasileiros na Alemanha, essas coisas. Então, no Orkut, hein, gente? Então, vocês imaginam. E daí ela falou que a observação que tinha lá é assim. Se você não tem o interesse de oferecer, de repartir alguma coisa, você tá comendo alguma coisa, né? Se você não tem o interesse genuíno de dividir, de repartir o que você tá comendo, você não ofereça pro alemão. Porque eles vão aceitar. Se eles acharem que aquele trem, aquela comida é gostosa, eles vão aceitar. Não é igual no Brasil. A gente fala, ah, não, obrigada. Você quer comer? Não, obrigada. Não, obrigada. A gente não quer, não. Morrendo de vontade de comer, mas a gente fala, não, obrigada, pra não aceitar, às vezes, né? Pra não... Né? A gente pensa, não, a pessoa tá oferecendo só por educação. Aqui não existe isso. Se você tiver comendo uma coisa, e você não tiver com aquele desejo genuíno de repartir, de dividir, Não ofereça. Porque eles, com certeza, vão... Eles, com certeza, vão... Vão aceitar. E é a questão, né? De dar comunicação clara. Você ofereceu, e ele quis, ele pegou. Pronto, acabou. Então, pensem bem, tá? O que... Pensem bem na forma de se comunicar com o alemão. E se vocês estão pensando em vir pra cá, Tentem não levar a dire... A comunicação reta, Muitas vezes direta, E muitas vezes dura, Não tentem levar pro pessoal. É a forma de se comunicar dos alemães mesmo. É assim mesmo, gente. Eles são assim. A curiosidade número 11 é Cumprimentar um alemão. A gente só cumprimenta os alemães, Na grande maioria, Só com aperto de mão. Né? A gente é acostumado no Brasil. A gente conhece a pessoa. A gente nem conhece a pessoa. A gente chega num lugar, A gente acaba de ser apresentado. Né? A gente já pega na mão. Hum, hum. Dois, três beijinhos. Sei, não sei de onde é. Você vem, né? Essa questão dos beijinhos no rosto. Tem muito a ver com... Da região que a gente vem do Brasil. Mas a gente não conhece a pessoa. A gente já vai lá e taca ali os três, dois beijinhos. Aqui na Alemanha, não. Se você não tem... Se você não conhece um alemão, Se você tá sendo apresentado pra ele, Só a mão. Que aperto de mão. Firme. Olhos nos olhos. E pronto. Acabou. Aqui na Alemanha, Essa questão dos beijinhos, Dos dois, três beijinhos que esteja, É só mesmo, Se você conhece a pessoa há muito tempo, Se a pessoa te deu a intimidade, A intimidade pra esse contato mais físico, De beijinho. Se não, não, gente. É só um aperto de mão, Firme e pronto. E aqui também é muito comum, Se você chega num lugar, E você não conhece, E você chega num lugar, E tem muitas pessoas, Você chega, ó, Dá um tapinha na mesa, E fala, Oi, né? Ou ralou pra todo mundo, E pronto, acabou. Aqui não tem essa cultura do, Do beijinho, não. Só se você tiver muita intimidade com a pessoa, tá? Número doze, É, diferentemente do que a gente acha, né? Aqui na Alemanha, Eles têm muito pouco, Eles não têm muito problema com a nudez, né? Porque a gente vem do Brasil, né? Um país caloroso, Um país aberto, Um país onde tem carnaval, Tudo, a gente costuma ser muito livre no Brasil, Então, é, mas nem se, Mas a gente, Mesmo essa liberdade que a gente tem, A gente, querendo ou não, A gente ainda tem um problema com a nudez. Eu, pelo menos, tenho, né? Eu, pelo menos, tenho. Por exemplo, assim, É, eu, pelo menos, tenho. A gente, né? A gente, é muito comum, Você vai numa piscina aqui, Você vai numa sauna aqui, É, tá todo mundo ali, Na piscina, No, 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 no lugar de tomar banho lá, que a gente chega pra entrar na piscina, gente. Geralmente, é aquele banheiro enorme, aberto, todas as mulheres chegam lá, tiram a roupa, pá, 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 toma banho, todas as mulheres juntas, ninguém se olha, ninguém observa, todo mundo, todo mundo junto. Eu, sem confessar, é que eu sempre tenho um probleminha com isso, né? Se eu não conheço a pessoa, não, eu tenho um probleminha com isso. Então, isso é muito, eu tenho, eu falo por mim que eu tenho um problema. Por exemplo, sauna aqui, gente, é muito, 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 muito comum, saunas mistas, todo mundo ali, pelado, pelado, nunca a mão no bolso. Pelado, pelado, nunca a mão no bolso. É muito, calvão isso aqui. Eu tenho muito problema com isso, me façam saber aqui nos comentários se vocês têm problema com isso também. Mas aqui os alemães, não. Apesar da, tem que eles são, né, que eles são fechados, eles não têm problema nenhum com a nudez. Eles não têm problema nenhum com a nudez. É muito comum sair, né, em parques, em piscinas, em prainhas. Às vezes, ali onde eles estão mesmo, eles tiram a roupa, tudo sem problema nenhum, ninguém olha, ninguém observa. Então, a grande maioria, não estou generalizando, porque sempre se erra quando se generaliza, é que a grande maioria dos alemães não tem nenhum problema com a nudez, nenhum problema com o corpo, tá? Então, isso é o que eu observo aqui. Essas são as minhas experiências, essas curiosidades que eu apresentei pra vocês, que eu compartilhei com vocês, é curiosidades que eu fui observando na minha experiência aqui na Alemanha. Lembrando que eu moro aqui na Alemanha desde 2007. Se você que está me assistindo já veio pra Alemanha, mora na Alemanha e tem alguma opinião sobre essas curiosidades, compartilhem aqui comigo, que eu vou adorar saber. Se vocês têm alguma que eu não citei, por favor, compartilhem aqui, que eu adoro saber, eu adoro interagir com vocês nos comentários. Tá bom, gente? Então, esse era o vídeo que eu preparei, que eu tinha pensado pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem bastante joinha pra eu saber que vocês gostaram desse conteúdo. Se inscrevam aqui no meu canal, Rotinando com o Vapetos, que eu tenho o maior prazer de compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina, das minhas experiências, da minha vivência aqui na Alemanha, tá? Me sigam lá no Instagram do canal, Rotinando com o Vapetos, tudo junto. E é isso. Tá bom, gente? Um beijo muito grande e carinhoso pra você que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!